Galera, eu tô gostando dessa mesa É só a pessoa bater bola nela Que aí você vai vendo como é que é A mesa é boa Eu pensei que era uma mesa que não era boa É boa Se eu perder, a mesa foi boa do mesmo jeito Tô escrito na make Meu na make, vamos lá Tô mudando o nome da nossa live aqui Agora deixa eu mudar o nosso placar Pronto, mil de cada um vale dois mil na nega Camisa... Camisa do Jarbinha vence cinco pessoas, é? Pô, vocês são maldosos, hein? Mil na nega, rapaziada, é o seguinte Pra vencer aqui, o cara tem que bater Tem que bater, acho que colocar um placarzinho de mil na nega aqui Pra vocês terem uma ideia Pra os desavisados chegarem aí e não ficarem nos questionando, né? Dois mil na nega, aí o jogo é nos pau, rapaziada Um trechão à minha bela Valeu, vai que lindo, uma abraça com o Pagnião Não tem nenhum, mas não tem nenhum A verdade, você não Vai ficar por aqui, vai. Vai ficar por aqui, vai, enfim Vai ficar por aqui, vai lá Vai ficar por aqui, vai ficar por aqui Alguém vai ficar por aqui, vai ficar por aqui Vai colocar um textinho aqui pra o pessoal ficar informado Pronto, agora tá Agora tá tudo certinho Vamos pro jogo agora Agora vamos dar uma atençãozinha pro nosso jogo Mil na nega ao vivo Direto de Sorocaba Babá do cabeção Que agora é dois de mil O Michael já dá milha gato Vai um a zero pra Michael Olha, eles vão a zero pro Baianinho Olha, o Baianinho hoje Hoje tá pra resenha, hein Grande Baianinho E o Vitinho apostando no Michael lá Já perdeu o duzentão lá Então tá valendo um dinheirinho por fora O pessoal É um jogo que é clássico, né rapaziada É um jogo gostoso demais Mil na nega E mais uns dinheirinho por fora E o Vitinho tá ali pegando as apostas lá fora Não sei se tá aparecendo na nossa câmera aí Mas o Vitinho tá lá pegando Deixa eu abrir aqui pra vocês verem o Vitinho ali nas apostas Olha lá como é que tá o Vitinho lá com o dinheiro na mão Aqui já voltamos Cadê a imagem normal? Voltou E agora Michael vs. Baianinho Dois galos de briga fortíssimo Já pode fazer as suas apostas aí, viu Beto Sinuca Cadê vocês? Valeu Anderson Tacos Obrigado aí pelo Super Pix de 50 reais Muito obrigado Sempre fortalecendo o canal do nosso querido Mazitec, né? Valeu, obrigado Que o Baianinho tem a chance de trancar E vencer o Michael, hein? Colocação lá Não foi essa perfeição Mas ele ainda pode bater naquela 4 Trazer aqui e dar um susto no Michael Já levando o Milão O Michael costa o boné Põe o boné pra trás Põe a mão na cabeça E torce pro velho e torce pro velho a errar Vixe, nossa senhora Colocação de bola É show, rapaziada É show Compartilha esse jogo aí Porque é show É os dois mais fortes do Brasil Se estapeando ao vivo aqui De Sorocaba Agora no Bar Sinucinha Brasil Do Edmilson Ex-Balho Cabeçom Esse ele mata aqui Ah, meu Deus do céu Que isso É um The Horse É um The Horse 2x0 Levou Uma série de frente já Vou pôr um placar de Vamos colocar um placar de série aqui Né, rapaziada Deixa eu zerar o placar aqui Vamos exibir o nosso Nosso placar de série Aí, vamos Onde é que eu coloquei meu placar de série Que eu não estou conseguindo achar ele aqui Já está de 5 mil aí, velho? Ele é muita coisa Geralmente o Baiano é calmo Mas o Maicon é parado O Maicon não vai Onde é que eu coloquei meu placar de série Que eu não estou enxergando ele aqui Quem deixou o Maicon furado Não foi o Baiano não Para aumentar muito rápido Verdade O Pernambuquinho já deu uma briscada no Maicon Já tomou 100 minutos O Maicon aqui Eu não estou achando meu placar de série Vou testar atrás da Rapaz, perdi aqui Tenho que deletar e criar um novo aqui Para colocar aqui É um jogo rápido 1 a 0 para a Maicon Deu nem tempo para eu zerar meu placar aqui Que isso, que rápido 1 a 0 agora para o Maicon O Maicon perdeu a primeira Que é um tira-tira Mil de cada um 2 mil reais Eu acho que eu vou pegar alguma coisa Para tomar ali Porque eu estou com a garganta mais seca De que motor de chevette Com o placarzinho de série Já volto a falar com os senhores aí Rapaziada Pronto Agora ficou legal Pronto Agora que a gente consegue dar uma atenção melhor para vocês Agora coloquei o placarzinho de série O Baianinho já vence uma E agora O Chicote estrala 2 mil na negra Mil de cada um Vale mil Se o Baianinho perder Vale mil Se o Maicon ganhar Então por isso que está 2 mil Está um pouco turva Clica nos três pontinhos Rapaziada E coloca aí Uma qualidade melhor Tá bom 1 a 1 A coisa que é rápida Não dá nem tempo Para a gente fazer A mudança de série Aqui É rapidíssimo Muito trabalho aqui Para a gente arrumar o placar Toda vez que Que jogam Mas o pessoal gosta do placar Então vamos lá Mas até que mostra a narração Obrigado Rony Madruga Francis Cabral Esse é o bar do cabeção Isso Mas né Que seu fã Não deixe esses faladores Derrubar seu Bando de vejos Parabéns pela narração E belo trabalho Cuidado com quem está Do seu lado E amiguinho da onça Verdade Cuidado Quem está do seu lado Caramba Os maneiradores Estão excluindo o comentário É isso mesmo? Não sei Júlio É verdade que o cabeção vai para Portugal Não sei dizer Eu ainda não falei com o cabeção Então não consigo dar uma Uma resposta para vocês Tá bom? Agora é 2 mil Rapaziada Quando se encontra Mike Baianinho O jogo é É pegado O jogo é duro O jogo de Olha a mesa Forrada de dinheiro Já tem mais de 5 mil Na mesa Cadê o Mike? O Mike foi para onde? Uma discussão aqui do Peruíbe Com outro rapaz ali E o Mike sumiu Cadê o Mike? O Davi Ferreira Não sei te informar Quando ele vai estar vindo aqui para São Paulo Esse local aí é 100 vezes melhor que o Bado Eduardo Então o Bado Eduardo Na verdade ele é Só cabe uma mesa né E aqui nós temos Quantas mesas A gente tem umas 9 mesas Aqui de Sinuca Então tem bastante mesa Para filmar é bom João Gabriel Mandou um salve Para o meu colega Eduardo Que é um grande fã De transmissões Do Mazitec Sinuca Obrigado João Gabriel Um abraço Eduardo Raimundo Oliveira Sou fã do seu trabalho Manda o Michael e o Baianinho Mandar um Salve aí para mim Raimundo De Plantina Plantina Planaltina Goiás Se que possível Eu tento dar um salve lá Tá bom Ah Ivo Sobre o Rafinha de Cáceres Pô não sei Não é treta não gente O Michael acho que foi lá para fora E o Baianinho pensou que ele tinha ido no banheiro Porque correu atrás Porque a última vez que o Baianinho deixou ele para o banheiro Perdeu o parceiro É verdade o Baianinho aqui? Você foi atrás do Michael no banheiro Porque não perdeu o parceiro? O Michael foi para outro lugar ali Mas eu procurei agora no banheiro Para saber se ele estava lá Porque está difícil o parceiro Uma vez eu cheguei e estava brincando com o parceiro Eu fui no banheiro Quando eu cheguei eu já estava sem o parceiro O Mike tinha tomado E agora como é que você faz? Agora eu estou cuidando dele Agora você vai para o banheiro Você leva o parceiro junto? Não Se o Mike estiver no salão Eu levo o meu parceiro junto Nunca mais eu deixo ele só O Baianinho fala aqui que foi no banheiro Um dia desse e saiu jogando com o cara Quando chegou tinha outro cara engatado Com o parceiro dele Esse Baianinho é uma figuraça Está aqui tomando uma aguinha Fala, Jarbinhas Além disso, já como assim Rodrigo Ferreira Não, essas brincadeiras não pode fazer Não, o cara está grávido não Está grávido, é Voltou o Mike aqui Voltamos aqui O Deciza aparece comigo? Na verdade Bebezão, se você estiver ouvindo aí Aqui estão falando que vão até as 3 da manhã Está bom? Então até as 3 da manhã Estão falando que vai ter jogo E o velho está por aqui Então Tá, o jogo está rasgado aqui Até meia-noite, bebezão Dizem que o jogo está rasgado E o Mike falou que vai até as 3, né? Tudo depende se não tiver problema lá Com a pandemia Mas está no amarelo Então vai ser rasgado aqui, beleza? Ó, o Mike Brian Santos Dando uma informação De que o Mike perdeu para o Pernambuquinho O Pernambuquinho está com o Pernambuquinho Dois Leão, né? Não é nem Leão É um Leão É um Leão É os Leão Vamos ver ali se o Mike vai forçar Então é difícil, cara Tipo assim Você jogar com uns caras que tem A mataria dessa Não está valendo presente no dia, não Manda um salve para João Gabriel De Maringá Além dele ser um grande jogador Gosta muito do seu canal Valeu, Eduardo Santana Fala, Misaque Brasil Aquele abraço Limpa a lente Está suja, será? Vou limpar aqui o Paulo Henrique Bom, se estava suja Agora já não se encontra mais suja O Brinquinho está gritando Que vai dar cinco bolas Não sei para quem ali Cortar o cabelo igual o do gavetinho Grande Paulo Henrique Obrigado pela oportunidade De ter o Mazetec pretão lá Enchendo linguiça na sua live Valeu, muito obrigado, hein, Paulo Valeu, Emerson Vieira Obrigado Tem muita gente aí que é Bem cordiais Fico feliz aí De ter gente legal com a gente aí E aí, jovem Tranquilo, boa noite Compensa colar em Sorocaba Vai ter jogo a noite toda Bebezão, não sei se vale a pena vir Mas o jogo está rasgado aqui Alemão Sinuca Alemão Sinuca, alemão Sinuca Meu jovem O Maíta aplicou a segunda dose no Baianil Venceu ele ontem na Copa lá Deu um trabalho demais aí para o Baianil Vocês deram show ontem, parabéns Dá um salve ao nosso amigo Fábio Lapada Obrigado Manda um salve para mim Valdir Júnior de Capão Redondo Nosso amigo Júnior TV Top Valeu Cadê o Girote Girote está mais Fábio por aqui Tentando arrumar algum joguinho Não estou vendo nenhum dos dois aqui Próximo a mim não Moisés ligadíssimo no BBB Fala para vocês que eu não consegui assistir Um capítulo ainda do BBB, cara Eu vivo muito na estrada Meus horários é tudo louco Não sei nem o que está passando lá, viu Meninos SS falou que o Brinquinho Está humilhando o Maíta no 4x4 Esse Brinquinho joga demais, gente É perigosíssimo É um elemento de alta periculosidade Como diria o nosso amigo lobisomem lá do Indaiara, né Esse o Maico tranca a partida ali Vencendo aqui o Velho de Mauá 2 mil reais aqui Vamos zerar Opa Bati no seu outro cara Vamos Zerar aqui nossa Ô gente, acho que eu vou Só marcar o A série, né Porque se a gente marcar só o placar Vai ficar difícil pra gente Dois a um aqui Vencendo o Maico agora Valeu, bola cantada, obrigado aí Maestec, te admiro demais Chegou, foi lá Foi lá, arrumou outra equipe técnica E colocou o jogo pra rapaziada Baianão perdendo aqui pro Maico Dois a um de série Dois a um de série, lembrando que é dois mil reais cada série dessa E o Maico é agressivo demais, hein Que mataria É um espetáculo o jogo desses dois gigantes guerreiros Obrigado, Jean Gonzaga Obrigado, mas eu Eu só falei Eu só falei O Paulo que fez tudo lá Contratando a rapaziada, viu Salve, quebrada Salve, Tarciso E aí Beleza, Tarciso O Pichote tinha nada pra fazer lá, não? Tinha nada, não Brilha de folha, rapaziada Arrasou o gol Trouxe todo mundo Segura o DP Bat Tá vendo, mano Batiu o gol da mulher lá com as gols É não, pô E aí, beleza? Como é que você tá? Tá machucado Rapaziada de Osasco chegou aqui, hein E aí? Beleza? Todo mundo vem lá de Osasco pra cá Agora tá bom, agora ficou gostosinho aqui, hein Ô, Fábio, na verdade o Goianinho lá Ele tá com problema no carro dele Por isso que ele não tá conseguindo viajar E aqui o Maico 1 a 0 Vai logo, logo ele tá de volta aos eventos aí, viu? 1 a 0 pro Maico, lembrando que bate duas aqui é na negra Então se empatar 1 a 1, há uma disputa aqui O Maico vencendo 2 a 1 no jogo, beleza? E aqui recebemos aquele Mazipix Do nosso amigo Mesaque Frutuoso Ribeiro Obrigado aí pelo Pix Nos ajudando aí nessa noite De segunda... Ou é terça? Acho que é segunda Meio perdido aqui Adelson Soares Hoje em dia, se tiver Mazitec fazendo live A preferência sempre vai ser sua Suas lives é muita zoeira Meu Deus do céu Eu tentando ver se consigo fazer um profissional O homem falou que é zoeira Mas obrigado aí que tá com a gente aí Tá nos agraciando com a sua presença Na nossa humilde live Beleza? O Jabas vai jogar hoje O Jabas tá sempre a junto O Jabas... O Jabas ele é legal demais e fofinho Cadê o Jabas? Alguém já tá sentadinho ali É um cara legal Daqui a pouco eu chamo ele pra falar E vocês vão ver que ele é espetacular, viu? Boa noite, cobrador Fica ali só de olho Esperando um partido absurdo pra jogar Ele gosta de partido fora do comum Acabou de passar o ceró no Vitinho Aqui o cobrador O cobrador já tá parecendo a mãe do Vitor Toda hora que pega dá uma surra no Vitor, viu? Valeu, João Gabriel Tá lá um do lado do outro O Vitinho tá passando uns apuros danados na mão do cobrador Rony, choque aquele abraço Anderson Tacos aí na nossa live Gente boníssima também Eu nem conheci o Anderson Tava lá no Bola 8 Ele falou Negão, tem um taquinho aqui pra você Dá uma força pra mim lá vender meus tacos E aí tá conosco já faz uns dias Valeu, meu amigo Anderson Bola cantada Tem que barrar o Michael No meio das primeiras forças Vai ser o jeito Bom, é perigoso, né? Não, esse Michael tá matando o banheiro Ele e o Brinquinho Nesse mês de fevereiro aqui Os dois estão virados no saci perereca, viu? Porque que tão matando de bola Tão dando trabalho pros adversários Não tá fácil, não O Brinquinho também jogando uma sinuca Excepcional, espetacular O Brinquinho subindo muito aí Muito, 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 muito Nos ranques aí das apostas É um animal a ser batido Esse velho brinco O velho índio de Manaus Que mora em São Paulo Vinícius Mas até que respeito muito O Maíto Grande jogador Mas na minha opinião O Maíto deu sorte De ganhar do Baianinho Olha, não sei O Baianinho meteu 2 a 0 nele E aí ele meteu 4 a 0 na volta No Baianinho Não sei se foi sorte Não sei falar pra vocês De repente o Baianinho deu mole Mas foi um jogão E aí Henrique, tudo bem? É, transmiti Dificilmente É, manda um salve pra Caçador Santa Catarina Sou fã do Baianinho Valeu Diego É nóis Lavínia Lavi Os jogadores tinham que Parar de jogar com ele Porque ele gosta de partido Fora do comum Não, não é isso Como o Maíto tem Um efeito na mão Uma qualidade Ele e o Baianinho Eles matam qualquer bola Que sobra pra eles Então Dificilmente o adversário Sobra, né? No jogo Então o que acontece? Pra igualar o jogo A rapaziada pede o partido E agora o Véio bruxo Foi pro Vinagre, hein? O Maica ali dificilmente É nessa boca A bola vai fazer 2 a 0 Ganhando mais uma série De Mauá É, o Baianinho Ah, o Baianinho O Baianinho falou pra esperar Acho que vai O Baianinho parou? Não, o Baianinho não parou Ele foi muito É, o Baianinho foi conchotado Na verdade O Baianinho foi com um suposto Caixa eletrônico Vai lá fazer um saque Não Deixa eu marcar a série aqui O Baianinho perdeu outra Enquanto O Baianinho mesmo Tem que se laxar 7.600 Vai Vamos chegar a 8.000 Vai Vamos fechar o chat aí Passa dele Deixa os... O Baianinho aqui Não está escapando do Maica aí O Maica tá Pegando ele Batendo sem pena aqui 3 a 1 de série Lembrando que cada série 2 milão Tá zeradinho aqui Esperando o homem voltar Boa noite meu ídolo Manda um salve pra Camilo da Alta Elétrica Em Guarapari Espírito Santo O Anderson Camilo Valeu meu jovem Obrigado aí pela... Pela ajuda Via o chat Verdade Mastec Foi jogão Obrigado Foi jogão mesmo Boa noite O que o Paulo Henrique Fez um show E o que fala mal É dor de cotovelo Deveria juntar todos No Youtube Fazer uma Copa Brasil da Sinuca Em 3 dias Joga com 32 jogadores Então rapaziada É que na verdade Exige tempo e dinheiro Pra você conseguir fazer Essa... Essas coisas né E uma coisa que eu não tenho É tempo e dinheiro Então... Consegui fazer Vai demorar uns dias aí Ah o Júlio César Vai tentar fazer Uma Copa lá No estado dele lá Agora no mês de junho Vamos ver se vai sair né Ô Emerson Moreira Obrigado aí pela... Pela força Eu não... Não conheço a cidade Mas a pessoa fala Que lá no Amazonas Tem uns índios Então acho que eles moram Em Manaus também né Manda um abraço Manda um abraço pro Pernand de São Bernardo Tony Mendes tá mandado Boa noite a todos Manda um salve aí pra Miller da Bahia Arã Maria Aquele abraço Parabéns pelo trabalho Irmão Manda um salve o pessoal De Otacílio Costa William Córdova Aquele abraço lá Fala Gledson Martins Tá em Angola? Tá longe hein cara Cadê o Clessinho? Cadê o Clessinho? Verdade Clessinho Hoje ele deve ter descansado né Clessinho teve esses dois dias aí Na... Na companhia do Mauá Aqui na... Na Copa Acho que deve ter batido o cansaço nele Deve estar em casa Deitado nessa hora Com aquela pantufa E aquela roupa de dormir Toda encardida Eu gosto de assistir jogos aqui no seu canal Você tem respeito com o público Pois lê quase 100% dos comentários Valeu parceiro Diz o Vinicius Nem sempre a gente consegue ler todos né Quando dá a gente faz a leitura sim Manda um alô pessoal de Palmas Tocantins Meu amigo João Aquele abraço Nathanael Madeiros Abraço Show de narração sempre A... Atlântida Rio Grande do Sul Valeu Nathanael Paulo Corrêa Manda um salve pro... Pinto de Santa Catarina Tá valendo aqui Vê se não é uma pegadinha Que a gente costuma cair em umas pegadinhas aqui Os caras colocam umas cacofonia aqui E acaba enganando o narrador Só perdeu porque deu branca Tá 3 a 1 aqui viu Não tem que sair por cima Tudo bem como você tá Sempre tá ladrão aqui Vou sair por cima Quando o salve pra barreira vai ir Ronaldo França É... Lua de cima Marrone sucesso Parceiro forte Tamo junto Você já viu algum jogador de sinuca do MS? Se eu não me engano Se eu não me engano Eu vi sim Lá em Sete Lagoas E aqui o velho bruxo tá de volta ao jogo Eu tinha acabado de sair lá 15 minutos Mas ele falou Falou que não Só queria eu Já sabia Já foi direto mesmo Enio Sprindler Manda um salve pra Niquelândia Goiás Parabéns Mazetec É nóis Obrigado Henrique Braga Parabéns Ótimo trabalho É nóis A zoeira que falo É descontração Ah entendi Engana Peixe Quando um alô pro meu canal de pesca Engana Peixe Obrigado Engana Peixe É legal hein Que voltou o Baianinho O Baianinho tá perdendo 3 de 2 mil pro Maicon Seis Cruzeiro depositado na conta do Maicon Jogo rasgado Jogo pegado Fala Ed Wilson Nome do bar Edmilson Sinuquinha Brasil Então agora o bar do nosso amigo Edmilson Antigo bar do Cabeção Agora chama Sinuquinha Brasil Nome do bar aqui do Edmilson de Piuna Quem não conhece o homem ele agora é o proprietário aqui E tá rasgando os jogos Verdade o Miller Verdade o homem mato A bola que ele matou agora Eita fila da mãe forte A bola 15 caprichosamente fica defendida lá Vai ter que aplicar uma outra graxa Ou o seu graxiu Como diz o Paulo Henrique ali Conseguir descolar aquela bola 15 lá hein Vê se ele vai conseguir aplicar ali o efeito Perfeito no efeito o Baianinho Mas a bola caprichosamente cola na tabela O Maicon fala Uma hora você acerta Olha o Cabeção Não sei qual o motivo de ele ter desfeito a sociedade Ele só saiu da sociedade Acho que o Michael Essa bola ali é o Michael com aquelas graxas dele Pode estar dando um susto no Mauá hein Vamos ver lá se ele vai forçar Acho que não vai forçar não Vai defender Tá olhando se vai defender ou vai matar Esse Michael mata umas bolas que é esquisito Jogo defendendo Jogo nos pau viu O Baianinho falou agora há pouco Que o Michael é o único parceiro que ele tem Que não pede partida e joga nos pau com ele Robinson Senna 10 reais aí via Via Chat Valeu grande Robinson Obrigado aí pelos 10 reais Compra uma latinha aí E um lenço Para o zoião do Robson Senna aí Um salve aí pra você Vou tomar essa cerveja viu Ai caçamba d'água 1 a 0 pro velho bruxo The Witcher Deixa eu marcar aqui a bola Vaga e chorão Ai por que que ele tava chorando gente Eu não tava acompanhando Eu tava trabalhando nesse momento Eu não vi lá não Ai caramba essa foi legal hein Tem que dar risada Tem que dar risada porque Não consigo parar de rir aqui Calma aí que eu vou tentar me controlar Fala William Córdova Tens que vir pra Blumenauce tomar uma gelada aqui Mas diz que aí faz muito frio William Aí não dá pra tomar gelada no frio desse Que a garganta de quem fala vai pro beleléu né Ai mas essa agora eu dei risada agora hein Esses caras são maldosos viu Tem o patrocínio Ai Rangel Pereira Meu Deus Essa foi legal hein Manda um salve para o Yuki Como é que é? Iago Fiuk de Itaquera Coab 2 São Paulo Rob Sampaio Você tá mandado aí João Oliveira concorda comigo que foi engraçado Você sabe se existe possibilidade de sair o jogo com o Jabas Ele tá aqui no salão aos jogos viu Não sei se ele vai armar algum joguinho não Esse jogo é nos pau Nos pau mesmo Essa parada que deu nega Essa vai da nega um a um O baileiro Deu nega essa? Um a um deu nega Agora quem bater essa leva os dois mil viu Ai gente essa foi foda Vinicius Oliveira Salve negão FTI Logística Aquele abraço Boa noite galera Bora mandar um salve para a cidade de líder em São Paulo Meu amigo Paulo Oliveira Valeu Paulão Quando vocês vêm em Itaquera Assim que tiver um evento eu tô por aí tá bom? Salve negão Melhor canal É nóis Obrigado Marcos Diniz Tiago Rodrigues Tiago Rodrigues Melhor reação aqui é do Mazipix Mas essa do chat do cara aqui foi foda viu mano Valeu Compra uma latinha aí Um lenço Para o zoião do Vague chorão Ai que isso que exagero viu Baianinho tá uma mãe Baianinho vai matar Olha lá descolar ó Perfeito Baianinho Mas a bola Verde não saiu do lugar Sobou só a 10 Respira fundo ali Fica com raiva Fala caramba Com esse homem da sorte hein Errou a bola o Baianinho tentando uma colocação para pegar a bola verde aqui Teve total insucesso o Baianinho lá viu Aí o Michael a gente tá com aquele sapatão lá charmoso que a gente gosta de falar dele lá O sapato ali tem uma sola altíssima acho que dá uns 2 metros de sola Deve ser bem confortável para jogar sinuca viu Quem tiver com a imagem embaçada clica na tela vai nos 3 pontinhos Muda a resolução para 720 e vai ficar ouro diz nosso amigo Manoel Barbosa O Mike cobrinha na numerada quero ver a revanche Seria legal hein um jogo de numerada aqui Pra gente que transmite sinuca seria excepcional viu Aí Wagner umas caras voos Rapaz o pessoal quer intriga Esse que é brilho Sapato de Vera Ai dá licença vai Aqui em Aramari na Bahia onde eu moro Tô com toque de recolher atrás das 8 horas Até as 8 horas e vocês salvaram a minha noite Vixe Maria tá ruim assim aí a situação Dizem que tem algumas cidades aí que tá totalmente em lockdown né Não pode nem ir na padaria né Mas eu ri tanto que eu chorei aqui viu E o Vagnão do meu lado lento Ah esses caras do chat são fodas viu Sapato Do patati patatá Ai meu Deus do céu tem que dar risada aqui os dois mais forte Da sinuquinha se enfrentando nos pau 2 mil quem bate duas mãos 2 mil na negra hein 4 mil na verdade é o jogo né Júnior Soares Juninho tá lá em São Bernardo Se amanhã tiver alguma coisa a gente tá aí em São Bernardo hein Bado nosso amigo Irã Ou é Ivan Nunca sei o nome daquele rapaz viu Caculé mesmo diz o galego Pinheiro Um abraço pra galera de Sinuca Agito E o Kiko Salo Rodrigues Mas até que quando eu falei fazer uma Copa Brasil com dois jogadores Três dias Jogando Então o Sérgio Henrique Mas aí é os patrocinadores né Mas com a pandemia tá difícil de conseguir fazer esse evento aí Você tem que fazer no sapato com medo de dar algum problema De chegar a lei e te obrigar a parar o evento Então não pode aglomerar ainda em alguns locais Então é perigoso você tá investindo uma grana e não conseguir fazer o jogo né Ah é verdade viu Manuel Logo logo a gente faz isso aí Uma vaga não é gente boníssima com a gente aí É parceiro Ele me ajuda É igual esse placar que tá aí mexendo aí em cima Ele que começou lá e ele me ensinou a fazer aqui Me deu umas dicas e eu tô tentando chegar numa imagem legal lá Nossa senha que bola que é essa que ignorância É um cavalo baiano Lá no canal do Wagner ele falou que o baianinho é um cavalo aqui Nós vamos chamar o baianinho de The Horse The Witcher Vence o Babá hein 2x1 E agora de nega tá 3x2 O Vaguidão quase tem um infarte agora com a vitória do baianinho viu 3x2 Faltou zerar a bagaça aqui e começa a outra É um The Witcher É É Marcar o que menino Marcar uma luta entre Mazetec e Vaguidão O que vocês acham tá doido? E aqui as apostas começou hein Não tem 32 jogadores no Brasil apto a jogar uma copa do mundo aí vira bagunça Tem sim o Bola Cantada Tem até mais viu Tem muito jogador forte aí Só que em São Paulo em 62 saia tudo aqui Sérgio Henrique Brunol Deixa baixar a pandemia para fazer Estou falando do futuro da sinuquinha Verdade Mazetec mas não sabe pra Renata e Fernanda aqui de Adema Tá mandado a Nazaré Valeu Manuel Barbosa Obrigado Vocês são uma falsidade Um com o outro pelas costas Como é que é? Um é metendo o pau no outro Que porra é essa daí? Felipe Nosquita Mazetec É pura simpatia Aqui tomar a cadeira do Vagnão Ele vai dar um esporro no cara quando ele voltar Eu vou morar em Diadema Ei Charles aí vai tá pertinho onde o baianinho tá hein Bola Cantada Sei lá mano aí seria um Brasileirão Verdade Tem muito cara forte no Brasil viu Aquele Pernambuco mesmo que jogou com o Baianinho com o Maico O pessoal lá é fortíssimo vocês não conheciam ele E é um taco forte né Marivaldo de Osasco já deixei um like A rapaziada de Osasco tá tudo aqui viu Não chamou seu irmão pra vir não Seu irmão Tamo aí quarta-feira é nova viu mano Eu já sei como é que é, não adianta nada É Se eu pegar o Mazetec agora eu vou acabar com ele Porque ele fez comigo É um prazer, na hora que você quiser Mazetec É uma mesma parada Eu vou desligar lá Lá você conhece tudo As mesinhas caibolas Já tô querendo pegar o Mazetec aqui pra Cristo Meu Deus do céu Voltou o Baianinho Cadê o Maico? O Maico tá aqui de verde aqui Mano um salve pra galera do Maranhão De Brejo no Maranhão Mandei Seria interessante uma copa de vários jogadores Verdade viu Mas quem sabe aí o pessoal Viu que dá pra fazer O Paulo Henrique mostrou que é possível fazer Sem precisar tá inventando muita coisa É só ir lá chamar os caras fechar Pô o jogo e vamos que vamos Então é possível fazer Basta agora os patrocinadores grandes aí Querer investir e chamar um canal Chamar uma associação de sinuca Pra tá colocando o jogo em prática né Eu ficaria muito feliz aí que tivesse um jogo forte Oi? Não vou Molhar as palavras Molhar as palavras Cadê o Goianinho? O Goianinho rapaziada Se eu não me engano o carro dele a gente tá com problema Tá quebrado Por isso que ele não tá viajando tá bom? Por isso que ele não tá a viajar pros jogos O que vocês acham de Goiânia? Pô seria um lugar bom né Goiânia é um centro aí que tem jogos rasgados direto Acho que Goiânia, Ceará, São Paulo Eu não lembro outro lugar que tenha tanto jogo Vagnão Qual lugar? Acho que os três estados que mais tem jogo São Paulo, Goiás e Ceará Acho que tem mais né Mas o fluxo aqui em São Paulo mesmo O dinheiro tá aqui, me alerta Vagnão É onde corre a bufunfa Ah sim, isso é verdade É o público louco Olha aí ó, o Baianinho tá feliz aqui Tá encarando o Maico Tá numa felicidade o velho bruxo Ele gosta de pegar um cara forte aqui pra jogar o jogo Ele... Quanto mais forte, mais fica feliz o Baianinho E o Maico na três bolinha É perigosíssimo O velho vai pra cima dele Dá-lhe uma bicuda aqui E... Quase dá branca Meu Deus do céu 1x0 pra Mauá Lembrando que é 2 mil na negra Jogão menino, jogão Quando esses dois se encontram Minha Nossa Senhora Sai faísca na sua TV No seu celular aí Porque a mataria é grande Aí vocês ficam mal acostumados né Depois joga... Dois jogador que fica defendendo bola Aí vocês ficam mal acostumados Dizendo que é dois bodes jogando Mas aqui o jogo é de alto nível É... É... Não tá ao vivo lá Colibri Ah é Colibri? É... É verdade Cobrinha tem um bar lá Inclusive lá na... Num bairro lá Que eu não sei o nome É bem difícil falar o bairro lá Mas ele tem um bar lá Pode ser, pode ir com Cobrinha Intermediar mesmo Seria um lugar bom viu O Goiás ali não chove né Diz que amanhece quente Vai dormir tá quente Então seria um lugar bom Pra fazer isso daí Porque lugar que chove É complicado Às vezes se montar uma... Uma lona Uns negócios pra tá... Fazendo um evento bom lá E acaba não saindo... Legal né Igual... Eu morava em... Campina Grande da Paraíba Às vezes os pessoal montavam Uma vaquejada Dava uma chuva Você só conseguia entrar Se fosse de bota Então você imagina Jogar sinuca de bota né Ficava meio... Meio complicado Um a um Aqui tem que zerar nosso placar aqui Aqui ninguém ganha de ninguém viu 3x3 0x0 Ninguém tá ficando com o real de ninguém E as apostas por fora comendo solto E aqui eu preciso arrumar alguma janta Tem o que pra comer por aqui? Será que não tem janta aí? Se você for pedir uma coisa... Já não sei Dá um toque lá Porque não tem comida por aqui? Tem o cara fazendo um expedinho lá fora Mas... Já nem eu não sei... Aquele dia lá eu quase passei mal aquele dia lá É verdade Não aguenta não... Você não abriu depois e foi embora daquela hora? Ah... Manoel Valeiros, parabéns pela cobertura esportiva Muito obrigado aí pelo seu superchat aí, tá bom? Obrigadíssimo a todo mundo que nos ajuda Valeu, valeu meninos e meninas Muito obrigado a todo mundo Que tá aí nos ajudando Tudo zerado 3x3 Ninguém ganha um real de ninguém Lembrando que é dois mil reais Na negra, viu? Na negra quer dizer o seguinte Se o cara fizer 2x0 ganha Se empatar de 1x1 Disputa numa outra partida Levar o Baianinho tentar matar a bola ali A ver, meu Deus do céu Ele só não matou como ainda levou a bola a 2 Ainda bem que o Maicon não viu essa jogada, viu? Maicon tá no telefono ali Desenrolando alguma coisa 1x0 Que jogada foi essa do Baianinho aqui Levando meu amigo Vagnão ao Erkstase aqui do meu lado O Rafael Lira O app de aposta da Bet Sinucca Ainda não tá disponível Pras apostas, tá bom? Vai começar em março É um The Horse Um The Witcher Hehehe Muito bem, Baianinho aqui Matou Ainda levou o bolão grudado na bola Bola saiu dando bitoquinhas e deixou Na cara do gol lá Finalizando a partida E aí foi pra foto, né? Depois do lance desse ele acabou Indo pra foto Não teve jeito Foi pra foto o Baianinho lá Esperar Esperar o Maicon voltar aqui O Victor tá aqui no salão O tal Jarbas O tal Cobrinha Cobrador Tem monstro Tem monstro aqui de monto Viu? Monstros SA em peso aqui com a gente Valeu aí Um abraço E vamos Aguardar O telefone ali Por isso que não tá no jogo Vamos esperar um pouquinho Monetizado, bebê Ah, o Maicon voltou Deixa eu tirar daqui da Da nossa imagem longa Ajuda o canal e será retribuído com grandes jogos na sua telinha Valeu, obrigado Adiós do CMB Adiós do CMB Adiós do CMB Eu não sei, viu? Mas o Maicon falou pra mim Que até as três da manhã é garantido De ter alguma coisa aqui Mas vamos ver seu dia Se o rapaziada da lei não aparecer aqui pra dar um salve Falar salve quebrada Aí ferrou, né? Então vamos torcer que eles não apareçam A gente não tá divulgando endereço De onde estamos Mas o pessoal já conhece aqui Cidade de interior normalmente Se você conta uma fofoca pra vizinha Ela automaticamente chegando na igreja Ela espalha pra todo mundo Então Já devem estar sabendo Que estamos trabalhando aqui Em Soruco Minha mulher não deixa eu jogar sinuca Pede aí pra ela deixar, mano Miller Silva Ferreira Olha O que eu posso falar pra você? Isso tem que ser um acordo entre o casal A gente quando é casal A gente tem que fazer tudo que seja bom pro casal Se a sua esposa não fica confortável com você no bar Então não vá Da mesma forma que você de repente não fica feliz Se ela for lá fofocar com a vizinha, né? Então tudo tem que estar em acordo Eu já não tenho isso Se eu pego a minha gata Coloco debaixo do braço E trago pro boteco junto comigo Trago um dominó Um crochê Deixo ela fazendo um crochê aqui E vou pra sinuca Então tem que ser um acordo do casal, tá bom? É Aí, ó O Fernando Palmeirense falou aí Que deixa o cartão de crédito com ela E vai ser tudo resolvido, né? Vai pro shopping E aí depois no fim do mês Você que se lasca pra pagar a conta, viu? Deixar a mulher no shopping com o cartão de crédito liberado É... Morte Fala Girotão É... O nome desse jogo aí é Bolinho Isso, Bolinho Aqui lembrando que é a negra 1x0 pro Baianinho É um zelergúmeno Tentou descolar a bola 4 ali, o Baianinho não conseguiu, hein? Tentou descolar, mas não matou também lá, não deixou muita oportunidade pro Maicon ali, o Baianinho Globerto, lembro sim, valeu, obrigado lá pelo poema que você mandou lá, muito legal A gata ficou emocionada, chorou nos meus braços Aí logo depois eu pus pra fora, que eu não gosto de ninguém chorando perto de mim, não Tranquei a porta e deixei com o Scooby-Doo lá fora Quem tiver com a imagem embaçada, clica nos três pontinhos, coloca os 320 que vai subir a qualidade aí Vai ficar top, vai ficar show, diria Júlio César Da rádio 100% Jogas de Chinooka Alex... Apagaram ali, não deu pra ler não Fala Arones Sorana de Matos Salve, salve É, tem que pôr lá fora com o Scooby-Doo, com o Pulguento, velho, né? Deixar lá Depois, quando tiver com as lágrimas secas, você pega de volta Dá uma Coca-Cola Faz um afago no cabelo, aqui o Baianinho errou outra bola E agora vai defender tudo lá Não sei se a bola 11 tá boa pra matar não, viu, Maicon Maicon confia na graxa, ele vai tentar matar lá Matou perfeito, hein? É 1x0 o Baianinho, se eu não me engano O Baianinho foi vacinado pelo Maírton, mas nem um dos dois avançou lá na Copa não, viu? Então a vacina lá foi 50% só de eficácia Porque o Júlio César não foi aí transmitir O Júlio César tá lá, ele lá no final, sentado atrás do Maicon, ali de verde Aquele de boné é o Júlio César Regineide Benício, manda um salve, tá mandado Boa noite, Mastec, sou de Maceió Aí em São Paulo, é bom de morar? Ô Dario, se você tiver um dinheirinho, tiver um bom trampo, é sim Aqui só é ruim se você tiver duro, nossa Empatou o Maicon 1x1 Um a um, meninos e meninas O Brinquente, cê é louco, o que ele fez ontem lá foi... Foi digno de um campeão, bateu em todo mundo lá Sem dificuldade, não passou aperto com nenhum jogador que enfrentou ele, viu? Mas eu vou falar pra você que o segredo do Brinquen ter vencido essa Copa É que o bolão lá era... Não, mas era bola belga, o bolão era do tamanho da bola Então ele tava jogando bola lisa, ele tava tranquilo, tava solto Eu falei antes, o Brinquen vai ser favorecido com essas bolas É lógico, ele tava jogando bola lisa, tava solto, tava no gramado dele Que nem eu quando eu joguei bola 8 lá É... Tá acostumado com bola dela Então ele tava jogando bola lisa Eu não tava acostumado, eu joguei a vida toda com bola dela Boa noite, Mastec, narrou demais, bacana demais a Copa Maicon venceu aqui Agora vamos mexer no placar de série aqui Maicon vencendo uma série de frente do Malá 4 a 3 Pé de uma, o rei da sinuquinha, viu? Olha lá, hoje estamos na Coca-Cola por enquanto, né? Deixa pra... Boa noite, nosso amigo Marcos Martins e Josivaldo Cruz Manda um salve pra Petrolina Josivaldo, tá mandado Regineide pede para o Vitinho mandar um salve Daqui a pouco eu vejo se consigo E aqui o Maicon tentando matar ali Vence mais uma série do velho bruxo, hein? Ô Vinicius, Vinicius, não sei te informar Porque os jogos aqui não houve um combinado, né? Ah, a bola vai da branca do Malá Eita, poxa 1 a 0 pra Maicon É, onde é que eu tava aqui? Então, falando do jogo, o jogo aqui a gente não sabe Eles estão no salão, pode ser que saia, pode ser que não saia Então a gente não consegue prever se vai sair o jogo Mas estando o Maicon na mesa A possibilidade de estar um jogo com o Maírto também é grande E o Maírto tá a jogos, viu? Ele tá jogando com... Tá jogando com o Brinquinho, tá travado, tá numa live do Vagnão, ele jogando com o Brinquinho, tá bom? O jogo do Brinquinho tá no Vagnão 2 ou no... Mudou, o Vagnão era com o Sinuca 2 Então quem quiser assistir o jogo do Brinquinho com o Maírto, tá lá no Vagnão Sinuca 2, tá bom? Só entra lá que assiste Ó, me informaram, eu perguntei pro Colibri, ele falou que no Bola Lins foi empatado aquele jogo E acho que o Brinquinho tava dando 4 a 2 pro Maírto Boa noite, Maicon, um salve pra minha esposa, Michele Onofre, minha sogra tia E meu cunhado, Matheus Touro, aquele abraço Eu tô muito nervoso, como assim? Tô nada, pô Eu sou totalmente suave na nave O Jabas tá aqui, tá sentadinho ali, à esquerda ali As Jogas, são todas as Jogas, rapaziada, viu? Todo mundo que veio pra Copa tá aqui Uma bela oportunidade aí de você conhecer Eles tão aqui no Bar do Cabeção Fala, Silva Buqueque, beleza? Marcelo Alexandre Ah, Betinho, mas tem todo mundo que é fã também dos outros jogadores, né? Né? Que o Baileu tentando preparar ele pra pegar essa bola de frente Acho que não pegou bem, não Mas pra esses caras que são alienígenas pode ser que mate a bola, viu? Será que ele mata? Vamos aguardar aí Tá mirando ali com a intenção de fazer a matada da bola Ave Maria Que que é isso, Mauá? 1x1, vamos pra negra 1x1, crianças, agora Que bater essa daqui leva 2 milhão Lembrando que o Maicon tá vencendo 1x0 e chegou um Mazipix pra gente aí Quem foi que mandou um Mazipix? O nosso amigo Fernando dos Santos O nosso amigo Fernando dos Santos mandou 50 reais pro Mazitec Valeu, Fernando dos Santos Fico muito agradecido aí, muito obrigado, hein? Nosso amigo Jorge Renato Silva manda 1 realzinho via Pix também Muito obrigado aí Valeu por tá fortalecendo o canal do Mazitec Acho que já dá até pra pedir uma janta, viu? Queremos ver você entrevistando o vovó Mafado e perguntando o que ele achou da Copa Não, deixa o Wagner quieto Depois ele abre alguma live explicando pra vocês aí, beleza? José Zildo Boa noite, Petrolina tá em peso, verdade? Tem bastante gente de Petrolina aqui assistindo a gente, hein? Um salve pra Mansão Maromba, perto do Diego Rocha Manda um salve pro pessoal do Bar do Litrão em Queimados, Rio de Janeiro O novo lar da Senuca, Carioca O... como é o nome do rapaz aqui? Cadê o Pernambuquinho? O Pernambuquinho tá aqui do nosso lado, aqui à direita Sentadinho ali Ele tava jogando tira-a-tira Aí a rapaziada aumentou o jogo e aí ficou pesado pra ele tá jogando Então ele tá sentadinho aqui do lado aqui Ele que tá... De ressaca da Copa, né? Não conseguiu classificar lá Ainda venceu o Cobrinha, mas... Não conseguiu avançar depois Isso, Júnior Conchas Bilhar, é o mesmo lugar Davi Leme, salve, Alto Alegre do Maranhão Tá mandado o salve também Qual é o modelo de celular do Ma... Como é que é? O modelo do celular... O modelo do celular do Maico é essa aqui... Girote, por favor O rapaz aqui quer saber qual que é o modelo do celular do Maico Ele não perguntou isso não, perguntou? Vou fazer o seguinte... Eu vou perguntar pra ele, eu vou interromper ele ali no jogo Vou parar o jogo um pouquinho e vou perguntar pra ele com exclusividade aí Qual a marca do celular dele? Pode deixar... Quantos gigas é? Qual a capacidade? Qual... Quanto é de diâmetro? Pode ficar tranquilo Eu vou perguntar pra ele aí Só um minutinho Te peço desculpa pela demora Mas eu já vou responder essa pergunta pra você, tá? Obrigado aí meu amigo Girote Que vai daqui a pouquinho verificar qual que é o celular do Maico lá, tá bom? Grande Girote Ô Girote, olha o Fábio Lapada aqui Olha lá, apareceu o Fábio, tava preso Quem que é? Fábio Lapada Parceiro nosso Um abraço, Fábio Lapada Tamo junto, pô Você é zica Tá aí nosso amigo Girote dar um salve pro grande Fábio Lapada Pede pro Vitinho mandar um salve de Reginei de Benício Daqui a pouquinho eu peço lá, tá bom? Ai meu Deus do céu Olha o Pix chegando aqui do nosso amigo Adriano Mariano Celestino Obrigado meu jovem aí pelo Pix Fala Arones, chama de um salve pra você Quanto o Maico calça Pelo tamanho do sapato, acho que ele tá calçando um 46 aqui viu? Não é possível que isso seja um sapato do pé dele mesmo Esses caras são umas figuras É... Bola cantada aí, eita Não, os caras são fogo viu Manuel Imagem show de bola Sou da ilha do governador Rio de Janeiro Miguel Alves Fala Miguel E aqui o véio Sapateando aqui 1x1 na negra Querendo tomar essa série do Maico viu? Maico vence de 1x0 Errou a defesa do Baianinho O bolão abriu um dedinho ali Já corre o risco De perder outra série pro Maico hein? Maico calcula, vem aqui Passar uma lixinha ali pra tirar o verniz do taco Agora vai passar um gizinho na cabeça da sola do bicho Vai mirar com aquele olhar sanguinário O Júlio César Deixou o telefone tocar Desconcentrou Ali foi um fã do Baianinho ligando pro Maico pra ele não matar essa bola Certeza Mas vamos ver se ele consegue matar e vence a série do Baianinho É... Desconcentrar o homem Ave Maria Manda um salve pra Alex de Domiciliano Ribeiro Goiás, aquele abraço Elias Angel Nossa, como pegou ruim o véio agora hein? Que isso Se ele pega mais de lado um pouco rasga o pano viu? Pegou ruim demais o Baianinho, meia nossa senhora Aí o Maico faz a mesma coisa Também não consegue matar aqui Um show de pontaria ruim dos dois agora viu? Você vê que até os monstros também costumam errar O Baianinho tenta matar agora a bola se matar, vence a série empatando de novo Ah, velho Epa! Que isso, meu Deus do céu? A bruxaria foi freita, meu Deus do céu Que que é isso? Meu Jesus Tá com muito tempo que o bruxo fez uma dessas, viu Vento? Já tava na hora, viu? Esse negócio de ficar na boca direto não, viu? Que que é isso, velho? Meu Deus do céu O mesmo cara que ligou no telefone do Maico Acendeu as velas lá e deu certo, viu? As abóbora, os fantasmas Que isso, Baianinho Assim você gera o adversário Essa vai pros stories aí do Eu nunca vi uma coisa dessa Bola para na boca, o bolão gira, roda o Brasil Vai lá e mata, que que é isso? É, Baianinho, você não é de brinques não, viu? Jogado bom, tem que só Ave Maria, mas homem exagero na sorte, viu? Que que é isso, Baianinho de Mauá O adversário até aplaude ele, porque uma jogada dessa daí Eu nunca vi isso na bola Foi em cima perfeita, viu? Tem que ter sorte Estamos ao vivo, Alain Nascimento, ao vivo Que jogo é esse entre Maico e Baianinho? 4x4 O pau fechando, rapaziada Elixir Rio Grande do Sul, aquele abraço Pato e Macho Nome do cara ali embaçado, hein? Mando salve pra Miracema Tocantins, meu parceiro Isabel Neres de Souza É nóis, hein? Que jogo é esse, rapaziada? Que matada de bola o Baianinho Tirou agora da cartola Como é que você escapa de um homem desse? Não escapa Além de ser fortíssimo O santo do homem é um dos melhores que tem, viu? Pra fazer esse tipo de coisa aí Não tem jeito Merece até um pix aqui Mandou o nosso amigo Jorge Renato Silva Souza manda um realzinho pra ajudar o canal Que que é isso? Veio, uma lá O famoso The Witcher Ave Maria Tá esquentando os braços, hein? Esquentou os braços o Baianinho aqui Vai um a zero nessa nova série Depois daquela bola lá O Maicon deu uma gelada Deu uma murchada Porque o que o Baianinho fez aqui foi covardia Deu uma esperança pro jogador Aí quando você acha que tá certo A bola, o bolão vem, bate na bola e derruba Aí realmente deixa o cara murcho, viu, rapaziada? Não é fácil, não É osso Marco Antônio, não sei dizer pra você se é por causa disso, viu? Mas que tá aqui, tá E vamos... Vamos... Curtir o jogo Que o jogo é espetacular É os dois maiores jogadores sinuca Do Brasil Sem sombra de dúvida O véio bruxo E o... Maicon de Teixeira Que jogo Os dois matam demais Mata demais Pra você ver, tá 4x4 Um jogo pegado Vamos ver quem vai escapar no final aqui, viu? Depois de um show de horror de erro lá Olha lá o Baianinho Meu Deus do céu Ave Maria Gilfrango com farofa tá na esquina Tá dando tudo certo pro Baianinho, viu? Fala Recham Vagabundo Queria atacar do Malacão Ah, errou uma boa Vamos ver se dá sorte Eu não podia matar uma bola dessa Você ficou sem graça de dar uma bomba dessa Eu não fico envergonhado Eu não podia matar essa bola É... Canal Shaubi Esse mata até a fome da África Verdade, viu? Será que o Deputado tem medo de... Não, o Baianinho, Deus me livre Vai ter sorte assim na caixa prego, viu? E ele faz cada jogada Extraordinária Sem querer Querendo, viu? Igual o Chaves Pelo amor de Deus É... 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 Eu tô achando Que a hora que o Baianinho foi lá fora Ficar o dinheiro Ele ligou pra mãe de Santos O Mike acabou de fazer... Fazer um caixa ali Porque... O Baianinho agora conseguiu dar uma... Um calor nele lá Vê se vai matando o Baianinho e já faz 2x0 Errou Diria o Faustão Até animou o Mike agora, viu? O Baianinho realmente gosta de jogar com outro jogador forte Cada sem partido Que aí ele joga o solto Joga o fino da bola E agora... A bola colou na tabela Acho que o Mike reconheceu a vitória do Mauá E aí o Mauá passa uma na frente na série Olhar nosso placarzinho de série aqui É... 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 Rapaz, que jogo, que jogo, rapaziada É... O Diego... O Diego Gabriel realmente lembrou aí que o Diego Reinha andou desafiando o Baianinho Se o homem tiver ligado, ele é um perigosíssimo, viu? O Baianinho recebe dinheiro, eu marco Beto Freitas, oi! É... O Jabra tá sentadinho aqui do lado, só de olho Nossa, onde parou a bola do... Do Mike ali, mas não tava valendo não Ou tava valendo, não sei Rapidinho Passa daí, deixa no celular Tão falando que travou lá Travou... Deixa eu... Ah, fica fácil, eu olho pelo celular aqui, pra ver se travou aqui Parece que travou novamente lá Ah, vai começar agora, 0x0, então vamos lá 5x4, o Baianinho passou uma mão de frente Eu vou lá dar uma olhada Ó, o Vitor voltou com... Com mil reais pra pôr por fora na série lá Esse Vitor é... Moleque também é... É do jogo, hein? Galera, vocês vão ficar um pouco sem a ilanação, tá? Galera, vocês vão ficar um pouco sem a ilanação, tá? Galera, vocês vão ficar um pouco sem a ilanação Travou aí? A outra... Ah... O Michael tá errado no placar? Deixa eu ver aqui... Ah, tá certo, como é que eu coloco um Y aqui, mas esse Y aí é só pra... Pra encher linguiça Mariele Jack, boa noite Olha o Elias Barbosa aí, tamo junto Como assim, Mariele? É ao vivo, 9h17 E chegou o Mazepix aqui do nosso amigo Valdenir Silva Santos Mazetec 10... Coca-Cola Val Rifas Essa... SSA Bahia Obrigado aí, nosso amigo Val Rifas Muito obrigado pelo seu pix aí, ajudando o canal Mazetec O nosso amigo aqui mandou um pix com uma piadinha, nosso amigo Caio Eu vou só ler o nome Caio, tá bom? Mas obrigado aí pela intenção Qualquer jeito, pode mandar a sua piadinha E sendo a piadinha paga, a gente é obrigado a tá agradecendo, tá bom? Então, o Moranguinho pode ser que esteja aqui, eu não vi todo mundo, eu cheguei aqui O jogo já tava pegando fogo, não deu tempo nem de tirar as coisas, tô com a mochila no meu pé aqui Então a gente vai... Depois aqui, assim que parar o jogo do Mauá aqui, aí eu procuro dar um jeito lá pra... Poder ver se tem mais gente aqui, porque eu tô travado direto Galeguinho, Maguinho, Galeguinho, Maguinho É, parece uma música, Galeguinho, Maguinho, Galeguinho, Maguinho Esse o Maiko mata lá e faz 1x0 nessa nova série 1x0 o Maiko Manda um salve aí pra mim, Mazetek Tô pedindo a duas horas, Letícia Sinuca, MG Tá mandado, Letícia, seu salve aí, tá bom? Eu não sei o que vocês veem no... no quê? Eu chamo ele daqui a pouco Aqui em Marte ele é a terceira força, é um alienígena boa Bem bolado, Elisandra, esse daí foi bem bolado Um alô aí pro Henrique, Henrique Soares tá mandado O jogo aqui é bom, hein? Que jogo desses dois caras aqui Merece depois uma... Uma capinha dos dois aqui, faz tempo que não jogam Rapaziada em casa deve ficar doida Sempre pedindo aí o jogo do... Do Maiko, sempre pedindo o jogo do Baianic Contra os dois, então deve ser extasi total, né? Os cabapa mata a bola, o jogo deles são bonito Até quando eles dão sorte, quando eles fazem a jogada de cagada A coisa legal de assistir, né? Cadê o lobisomem, gente? Só após a meia-noite O lobisomem tem medo de avião Por isso eu acho que ele fica fora de alguns eventos, né? Como ele mora lá pro lado de Goiás, Goiânia, aqueles lados Ele, pra vir pra cá, acho que não sei se ele tem carro Eu não sei como é que funciona lá, realmente Eu não conheço o lobisomem pessoalmente Não sei dizer pra vocês qual que é a ideia dele de logística Se ele tem patrão pra ir pra outra cidade rasgar os jogos, né? Então eu não posso falar se eu não conheço O Schumacher errou a defesa aqui O Baianinho vai de tabela? O Baianinho é um dos poucos jogadores que bate Bate muito bem na tabela, ele aperta com a mão ali Ele sente a elasticidade da tabela Pra saber qual a força tem que aplicar na bola E vai tentar matar a tabela, deixando todo mundo aqui tenso Tá o pessoal de olho, de olho, de olho, de olho Nossa Senhora Pegou horrível, Baianinho, horrível O Maicon venceu a série O Maicon venceu a série O Maicon venceu a essa ação O Baianinho venceu a as 4 e os 4 e os 3 e os 4 e os 3 e os 3 e os 3 e os 4 e os 4 e os 4 e os 5 e os 4, e o Maicon venceu a passar muito bem na tabela A gente descolar essa bola 15 lá Vai tentar matar o 9 Pegou graxa demais na bola Acabou, ele jogou seguindo Bom galera, acho que caiu Mas estamos retomando aqui Bom galera, caiu Estamos retomando aqui, tá gente? Eu acho que Aqui eu vou precisar acertar o O zoom aqui Galera, voltou aí? Fala aí pra mim Opa Galera, voltamos aí O que que é isso? Voltamos aí Conseguimos recuperar Chegou? Vou mandar um abraço aí pro pessoal do grupo do Mazitec No qual eu faço parte aí também Pra Dilano, pro William Pro Diogo Paulo Denner Trindade Rapaziada firmeza aí No dia a dia aí a gente Tem uma resenha boa aí Vamos que vamos Beleza rapaziada? Tamo junto aí É no estresse, é na calmaria Mas a gente vai resenhando A vida é curta Vamos dialogar Vamos Desenrolar Beleza pessoal? Tamo junto aí Girote na voz aí Valeu Floresta Negra Valeu galera Ótimo Voltou um joguinho É no estresse aqui Eu acho que o pessoal sempre tá no estresse Vai para isso Não vai rodar aí Fora que eles batem uma vez aí Tem que ganhar Tamo junto Fábio Lapada Tamo junto aí Muito obrigado aí pela presença aí meu amigo Tamo junto É nois Vamos aproveitar Chegamos a 11 mil likes Vamos aí Já aproveitar Que voltou a live Já passa aí galera Deixa seu like E agora vamos Deu um Um Vagfix O O Dois e Eduardo Da Silva Junior Um alemão alemão Que me mandou Deu um superchat Valeu galera Muito obrigado Vamos encher essa live Novamente E encher Vou ter um crepe aqui Na internet do Galera eu olho já Os comentários Porque A internet do Oroco Eu tô lendo os comentários Tá dando Tá dando Pauta Daqui a pouco A gente volta ali Os comentários Fala Eli Neto Boa noite meu amigo Tão tranquilo Adilano Silvino Meu parceiro Do grupo Tamo junto Resenha Monstra É nóis meu querido A vantagem aqui É que se caia lá Daqui Vocês podem Ficar Seu barco Deu outro Um passo Brinquinho Arrasdando o jogo Lá com Maílton De Itapipoca Brinquinho Do Amazonas E Maílton De Itapipoca Desafio Do norte Do Brasil Da parte Nordeste Do Brasil Ronaldo 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 Gandra Você tomando Coca Valeu Binho Galvani Pessoal Vamos se inscrever No canal Do Binho Galvani Sinuquinha Santa Catarina Ele que vai fazer As transmissões Da Sinuquinha Ian Silva Um abraço Meu querido Tamo junto Não te conheço Pessoalmente Mais um abração Para você Qual o nome Do canal Secundário Bagnão Arraba Sinuquinha Dois Eu mudei Várias Dores Do nome Do canal Tinha colocado Bagnão Na Madruga Tinha colocado Bagnão Motovlog E Vagdaz Eu nunca resolvi Colocar O mesmo nome Porque O nome Que é mais Procurado Nas bustas Do Google É Bagnão Arraba Dois Olha Agora Saindo Para Aqui Uma unidade Pura Gente Finíssima Parece Que a gente Conversa O Fábio Está aqui Do meu lado Está aqui Do meu lado Júlio Rancharia Um abraço Meu querido Tamo junto Sempre E aí Girotão Como é que Está as coisas Agradecer Nosso amigo Girot Eu fui ali Buscar uma água De coco Para limpar A garganta Cadê o Fábio Durmiu Está a jogos Não Vamos lá Nem sei Como é Meu Deus Perdi aqui Não sei Quem está Ganhando Agora Rapaziada Me fala Do placar Quem está Ganhando Agora Quem bateu Essa mão Quem não Bateu Como é que Está Deixa eu ver O que está Aqui do Vagnão Está 4x4 Do Vagnão O meu está 5x5 Então está Acho que 5x5 Então está Então está resolvido 5x5 Ninguém está ganhando Nada 1x0 Para quem Para o Baianinho Isso 1x0 Para o Baianinho Tá Então 1x0 Para o Baianinho Beleza Vamos lá Manda um Alô Para o Fábio É que o Maico Vai Perder Essa série Baianinho Ali Não tem como Errar Essa bola Até o Mazetec Que é uma Galinha morta Mata Essa bola 12 Coladinha Só empurrar O bolão Impressado Na tabela E aí Jás Olha lá Simples Então agora O Baianinho Passou uma série De frente Do nosso amigo Teixeirão De Freitas 6x4 6x4 Vaginão Então O Baianinho Tá 1x0 De frente Não tá 5x5 É então 6x5 É isso Mas tá 6x4 É 6x4 É 6x4 Ganha 2.000 reais Baianinho Mas ganha 2.000 É mais Porque A menina É posta Por fora Vamos lá A menina Da Xaropinha É uma parada 6x5 Tá marcada aqui Vamos lá Pra mais uma Uma partida Grande jogo aí Desses dois Gigante Vendeu o Ba Sim O cabeção Não faz mais Parte da 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 diretoria Do Ba Tá bom Aí galera Dá uma força aí Se inscreve aí Sinuquinha SC Nossa amiga Fábio Lapada Soltando o link Aí do canal Sinuquinha SC Canal lá Deve ser do Rio Grande Do Sul Né Fábio Mas é que com a vitória Do Brinco Significa que o campeonato Deu zebra O que você acha Não, não O Brinquinho Quem acompanha As minhas lives E acompanhou A minha divulgação Aí eu sempre Coloquei o Brinquinho Como favorito Brinquinho Maico Brinquinho Maico Eu tinha 4 favoritos Que era Brinquinho Maico Cobrinha e Jarba Esses 4 aí Eram os favoritos Já que são os melhores Jogadores de Jogo de inteligência De De numerada Botafogo Vencendo São Paulo Pelo amor de Deus Que isso Davi Barbosa Obrigado aí Mas manda essas piadinhas Em piques Que a gente lê Tá bom Que aí pra fazer piadinhas Tem que tá Graciando a gente Aqui Caio Obrigado aí Pelo PIX Meu jovem Nosso amigo Caio Caio Mandou mais um Não vou ler O nome todo Caio Salgado Pronto Vou ler assim Fica legal Né Caio Eliezer Soares De Mero Obrigado aí Pelo seu PIX Valor de 5 reais Nos ajudando aí Nos ajudando aí A tá pagando Nosso Uber E bola do Baianinho Agora O Baianinho Cresce muito o jogo dele Quando ele encara Um outro taco forte Como joga bonito Esse cidadão Botafogo Vence um a zero São Paulo Reinaldo Expulso Desde os 15 minutos Do primeiro tempo Meu Deus do céu São Paulo É uma vergonha Isso Trouxe pro time Das meninas Felizmente Binho Galvani Sinoquim SC Manda aí um chat Pra gente Obrigado Binho Uma coca Pra você também Irmão Obrigado Uma hora dessa Eu tô na sua live Lá e te mando De volta Esse super chat Aí Binho É nóis Obrigado hein Mas até que vou O brinquinho É gavetinho Jogando em Sem caminhos Ah na live Do Júlio César Eu não vi Eu tava viajando Mas eu fiquei sabendo Desse jogo aí Eu acabei não assistindo não Lele de Catarina Barbosa Acho que confundiu O sexo da gente Aqui Maianinho Vendo Sendo uma série Na frente de Maico Time C do Botafogo Ainda Meu Deus do céu Eu li sim Binho O seu super chat Eu li Acabei de ler Eu tinha saído Mas já li Tá bom Boa noite Mazitec Diz o Diego Queiroz Boa noite Como não fazer Fabinho de Cascavel Aquele abraço Valeu Tô tomando uma Uma coquinha aqui Pra dar uma refrescada Na goela Que eu falo mais Do que os caras Que trabalham em feira Então se não Jogar uma aguinha Na garganta Fica Difícil A condução Do jogo Tá de moto Hoje Hoje eu vim de Uber Acredita Eu ia vir de ônibus Aí eu ia chegar Muito tarde Aqui Porque eu acabei Chegando Lá na Barra Funda Cinco da tarde E se eu fosse Sair de ônibus O ônibus Demorava acho que Quatro horas Pra chegar aqui Que ele dá uma volta Longa Eu ia chegar Aqui umas 10 horas Da noite E não ia acompanhar Nada né Então a gente Arrumamos o Uber Lá Pagamos um dinheiro Duro pro homem Lá E ele falou Não leve vocês lá Aí capamos o gato Pra cá É duro Mas chegamos E agora pra ir embora A gente vai ver Como é que vamos Se vamos de ônibus Se vamos de Uber Se vamos de Jag Ou se vamos No helicóptero Do Vagnão né No helicóptero Só se fosse Com a Tiger Lá Mas dessa vez Nós vamos com o carrinho Carrinho correca Mas tô achando Que Esse Vagnão Esse Vagnão É um helicóptero Não Se colocar um Se colocar uma asa Na moto Olha aí 1x0 pro Michael São Paulo Não ganha mais de ninguém Meu Deus Ainda bem que eu nem assisto Mais futebol Viu Boa noite Manda um abraço Pra Cristiano Magalhães De Nova Rússia Ceará Que o Michael Levou Empatou de novo Isso é um jogo Velho Empatado toda hora Ninguém quer Ninguém vai sair ganhando nada Vai só pagar as fichas 6x6 6x6 Seu Jeraquil Pra cá Só tá ganhando Quem tá passando Por fora Viu Porque quem tá Quem tá Jogando Mesmo ali Não tá ganhando Um real de ninguém Viu 0x0 Na verdade Quem saiu ganhando Acho que foi o Pernambuquinho Jogando de 500 Pernambuquinho bateu Umas mãos lá Aí quando aumentou Pra 2.000 O Pernambuquinho Cascou fora Não quis ficar No meio da briga Dos dois Leão Aí não Tá só assistindo Aqui do lado Boa noite Boa noite Meu amigo Luiz Felipe Avelino Torres Roger Alphaville Alphaville Esse jogo aí Dá pra fazer Aquele vídeo Do Wii De tanto erros Eu não sei Que vídeo Que é esse não Viu Roger Depois você me manda lá Quanto custa A ficha nesse bar Rapaziada Acho que é 3 reais A ficha Se eu não me engano Douglas Gomes A coisa tá feia Viu Lembrando aí Que eu sou um bambi Dos machos Eu sou São paulino Mas dos machos Fernando Bressani Tá enxergando O cobrador ali Bolando algum partido Caroline Pires Boa noite Falar pro Baianinho Voltar O futebol dele Que deu uma caída Boa É que Sinucas tem que jogar Todo dia Ou tá treinando Todo dia Se você para De treinar É difícil De você Manter a mesma Qualidade Sinucas Precisa estar jogando O Baianinho Tá direto nos bar Então tá em melhor forma Que o Baianinho Eu acho que Não sei nem se o Baianinho Vai aguentar aqui O físico Contra o Michael O Michael Bem mais jovem Que o Baianinho Mas que tem 27 anos O Baianinho Tá com 47 Pra 48 E com o calor E com o calor que faz aqui Acaba desgastando um pouco mais O cara Toda hora Dá uma tacada Tacada pra lá Tacada pra cá Tacada pra cá Então o cara Acaba pegando Mais cansaço Acho que o Baianinho No físico Pode estar perdendo Pra o O Baianinho Nisso daí Pro Michael 3 reais a ficha Jogo apostado Tem que cobrar Valeu Ronaldo Ah tem lugar aí Eu tava com um menino lá Que ele falou que no Nordeste É 25 centavo A ficha Então você imagina Ficha 25 centavo Uma época dessa O cara joga o dia todo Só que tem bar Que os caras vendem A ficha A um preço Quando o jogo é valendo Eles vão lá E dão uma aumentadinha 1 a 0 Pra Michael de Teixeira Pega a ficha Dois no pano Eu sou obrigado a brincar Galera eu acho que ainda não Vai dar certo Vai tocar música Que ele nunca nem ouviu É verdade que o cobrador Tem uma lista de partidos Para cada jogador Sim ele fez Ela foi datilografada Na época da datilografia Aquela máquina Quando você digitava Quem tem mais de 30 anos Está ligado Naquelas máquinas Eu lembro que uma época Tinha um curso Os caras falavam Que aquilo era o futuro A digitação Com a máquina elétrica Aí veio um pessoal E lançou o computador Aí acabou de lascar o resto Aí a máquina Virou história Alexandre fala É verdade que com sua narração Ontem no mundo da sinuca Você ganhou 50 mil reais Verdade sim Eu na verdade Foi 100 mil Foi 100 mil pedrada Que eu tomei lá Mas tamo aí Sobrevivemos O evento foi show Uma grande estrutura Uma qualidade excepcional Para o Paulo Henrique Está de parabéns E se tiver um outro Eu gostaria de estar de novo Porque a qualidade lá É da hora Máquinas Olivetti Ô Júlio Onde é que você arrumou Esse negócio aí Onde é que você arrumou Isso aí Nossa Que piracicaba Vai vai O pessoal falou Que o Pernambuco Chegou Arrumou um segundo O baianês Hã? Você vê nada A mulher do Vitor O que está ali Oi? A mulher do Vitor Você não vai comer Sanduíche sozinho Ô Você está Você está brincando Se não dispone O cara pegou um lanche Vai querer mais não? Conta, valeu Aí agradecer Olha o tamanho do Sanduíche Vai querer não? Tamanho de rote Afermário Você vai querer mais não? Não, vai Ah, então vai querer patroa Não, não Não, não Eu vou pedir um depois Depois você pega pra mim O telefone Fala Tim Como você está? Tudo bem? Salve, salve galera do canal Diria o Vagnão Mas aqui é outro canal A gente não Somos de Santa Catarina Obrigado Eu pensei que era do Sul É que SC Às vezes parece que é do Sul Mas obrigado aí Tá bom? Eu acho que está dando uma colher de chá para o Botafogo lá É uma vergonha Nunca vi igual Aqui um a zero para o Michael Lembrando que o jogo é na negra Dois mil reais Ou seja, quatro mil reais Para quem bate duas fichas primeiro O Baianinho Ver se é a primeira aqui Aliás, empatou um a um E aí, Pernambuco O monstro argentino está aqui agora, hein rapaziada Veio atrás dos monstros, hein Grande Pernambuco Vem aqui, Pernambuco Dá um salve para a rapaziada Fala galera, boa noite Eu vim aqui hoje no Bar do Cabeçom Prestigiar esse jogo aí Já brincou com aquele rapaz aí? O que aí? Não, ainda não Quer brincar com aquele? Logo, logo a gente brinca aí Só... Daqui a pouco a gente joga Olha aí É, olha aí O Jabba já está de olho no Pernambuco aqui Pode ser que saia um joguinho dele, viu Chegou aqui o Pernambuco O famoso argentino O Teves O homem tem mais nome que tudo, viu Aí mata as bolas, viu gente Não sei aqui nesse gramado Mas lá Aqueles dois ali são vítimas É Nossa, não tem a ver Mas estavam as bolas lá que doíam o coração, viu Diz que o Vitor escapou dele Ganhou dez pau dele Eu quero morrer preto se eu estiver mentindo Olha lá O Vitor já fez o doce e ele trouxe para trás Os caras vão pegar ele aqui dentro Hoje também Cleiton Recife Aquele abraço JC Recife Paraná Curtindo a nossa live Valeu, João Carlos Mussarella João Carlos Mussarella Que bom, hein Maria Barbosa Tá de quanto jogo Tá empatado aí Se eu não me engano É 6x6 E essa aqui é a negra Um jogo bem equilibrado dos dois aqui, viu A negra é o seguinte Tá 1x1 de partida Tem um placar aí, tá bom Então se quem bater a próxima partida vence Tem que bater duas partidas para estar vencendo É, Guarte, ele só matava duas, né Ainda tinha as brancas Isso também contava a verdade Mas bateu nos dois aqui sem piedade nenhuma Mas até com o que aconteceu Vai lá do Primavera Vai lá do Primavera Tá em Nabucco Vai lá, vai lá Tá bom É... Mas o que aconteceu Que ninguém fala Que o Felipinho não participou da Copa Ou você também Tá proibido de falar Não, eu sempre expliquei pra vocês aí Que é do meu canal Porque o Felipinho não chegou Num acordo pra participar lá, né Um acordo Acho talvez financeiro Não tenho muita certeza Eu não tô Por dentro dos bastidores Mas aparentemente foi isso Foi devido a A não chegar a um acordo financeiro Pra ele estar participando lá da Copa Tá bom Uma hora desce Eu pergunto pro próprio Felipinho Quando eu estiver com ele Porque Ele não participou Tá bom Mano, salve pra meu irmão aqui Que tá na ativa Somos de Barreiras Bahia Gilberto Gil Seria você o cantor, Gilberto Gil? Os cara podia Era fazer o torneio aí, né Pra mim tá bom assim, viu Tem Mike Baiani jogando Já é um privilégio Nem Nem quero que eles saiam daqui Se eles ficam a noite inteira Brincando bola aqui Eu Mesmo que eu desliga a live Ainda fica assistindo, viu Porque os cara Jogam uma sinuca De altíssima qualidade É bonito de ver, viu Dois monstros Olha lá Michael venceu a série O Vagpix? Cadê o nosso É, mas até que Curió tá mandando Um salve aqui Fala que Sua presença Aqui no Imbuguaçu Dia 7 No torneio do Michael Voltar aí sim, viu Juninho Pode avisar o Curiól Que eu vou tá lá O Curiól O homem que faz o torneio E o churrasco Dura o dia inteiro Nunca vi igual Parabéns aí O Curiól Valeu Não, aqui não travou Não, rapaziada Aqui um fila da mãe Ligou no meu Pix E o celular Que eu tô usando aqui Ele tá com um chip Eu esqueci de tirar O chip que tá lá E por isso que eu tive Que desligar lá Já voltou Já estamos de volta Tá bom? Então por isso que acabou Dando uma travadinha Mas foi só porque Eu desliguei lá Valeu Marcelão Conexão Sinuca Se inscreva no canal aí Do nosso amigo Marcelo Conexão Sinuca Gente boníssima também Viu Fala Grande Índio Como é que você tá? Agora chegou o índio de Assis Também por aqui O jogo tá rasgado Hoje aqui Viu Só tem Só tem monstro Aqui hoje Deu certo? Mesa forrada Mesa forradíssima lá Whisky no pé Whisky no pé Se vai que não bebe mesmo Ai meu Deus Se perdeu O Michael começou mil Na negra Daqui a pouco Vamos chamar mil Dois mil Eu vou pedir Eu tô com Esse simpático Que eu tô pedindo pra todo mundo Esse aqui Ele não almoçou Desde ontem Aquele ali Esse almoçou Ele tá mais fortinho Que bola do Baianinho Que efeito Abaixo da nota de 200 Amortece o bolão E agora vai Vai defender o Baianinho Vai matando essa bola Joga o bolão lá embaixo Na defesa Michael vencendo Uma série de frente aqui Aliás 0x0 agora Boa noite gordinho Um abraço meu querido Tá aí né Escondidinho Só assistindo Tocadinho Um abraço aí pro gordinho Amigo nosso aí de Ribeirão Falou gordinho Ainda bem que ele falou Gordinho de onde que era Porque tem tanto gordinho Que eu mesmo conheço Uns 70 gordinho Anderson Tacos Cadê o ídio Anderson Tacos Tá mandando um salve pra você E aí Anderson Como é que é Tá ao vivo Esse tinoz aí E aí Como é que tá as coisas Aí o ídio Mandando aquele salve Nosso amigo Anderson Tacos Nosso patrocina O governador do canal Aí Mazetec Sinuca Baianinho 1x0 Aqui a nega rapaziada É o seguinte Bateu duas diretas Vence Empatou 1x1 Vai disputar Numa terceira partida Tá bom Hoje tem monstro demais Aqui De tudo que é espécie Viu Ó pra vocês terem ideia Até o Até o Peruíbe Ressuscitou Que a gente não via mais Jogando Sinuca Tá o ídio O Pernambuco O Vitor O Vitor Baianinho Maico É Cobrador Brinquinho Maírto Jarbas Cobrinha Faltou o Moranguinho Que ninguém sabe por onde anda O Morango Deve aparecer por aqui também A todo mundo A todo mundo por aqui Tá com forte demais Lembrando que estão cobrando a entrada Viu Você chegar aqui Não venha com a mão abanando Que você vai ter que pagar uma coisinha pra entrar Estão cobrando uma bagateira de 30 cruzeiro Pra você tá adentrando ao estabelecimento Aqui o Mauá Dando show Então venha Vai pagar uma coisinha pra entrar Mas o show é garantido Esses dois fenômenos da Sinuca Esses dois alienígenas jogando aí Maico versus Baianinho Travado aqui desde um bom tempo já Nossa senhora A bola do Baianinho Travou Baianinho xinga Dê uma bicuda na mesa ali Falando uns palavrões baixinho Pra ninguém ouvir E aí o Maico vai empatar Um a um Um a um Um a um Trinta cruzeiro Rapaziada Inclusive Queriam cobrar até do youtuber Quando chegou do Mazitec lá Eu tive que Me humilhar Pra não pagar os trinta Fala galerinha Boa noite Quero mandar um alô Pra turma de primavera Aí Pernambuco Valeu Kiki, Berg Grauco Um alô pra vocês aí Tamo junto Quinta-feira Quinta-feira o jogo aí Eu e Maico Teixeira de Freitas Lá na Chacra Todos convidados aí Beleza? Fala pequeno Salva aí pra pequeno Aí ó Bado americano aí Bado pequeno aí Tamo junto Tá aí Ele que habla em espanhol E mata aquelas pelotas Com eficiência Bateu no Maianinho Bateu no Maico E agora desafiando o Maico de novo Lá em Piracicaba O jogo vai ser rasgado Quinta-feira Então já temos que programar Nossa viagem pra lá de novo Aquela Chacra lá Que não nos traz Boas lembranças Onde eu tive que entrar no mato Ficar no meio da formiga Correndo o risco de ser mordido Por insetos Perigosíssimo Que moram em Sorocaba Que moram em Sorocaba E Piracicaba aliás Cheio de armadilha E eu nem sabia que formiga tinha dentro Porque me deram uma mordida nas costas aqui Foi formiga Não é possível Até hoje Dói as costas Lá o Gato comeu o bolo E ficou tampado o bolo ainda Você acredita? Bela bola do Maianinho A gente vai empatar a série de novo aqui Ah pai que jogo é isso? Só empate Vamos lá 7x7 Rapaz é O que que é isso Baianinho O Baianinho parece que Fez um gol no final de Copa do Rio Vagnão vai aí Que você tá assim com a vitória do Baianinho Aqui O que que é isso Vagnão Essa comemoração do Baianinho Não é todo dia que a gente vê Não é só um jogo tenso Vamos voltar lá sim rapaziada Fazer o que? Temos que tá É trabalho A gente tem que levar o conteúdo Onde tiver Mas lá tá tudo certinho A segurança tá reforçada Agora tem 400 câmeras lá na Índio 400 câmeras Vai ter Já mandaram uma Gavetinha de segurança Vai ter o gavetinha de segurança lá Então a gente vai tá lá quinta-feira lá Pra levar os jogos pra vocês aí Beleza? Ó o Moranguinho chegou aí Quem tava com saudade do velho Morango Chegou e pelo jeito ele tá vindo de Santos Tá até com marca de biquíni Fala Morango Tudo bem? O que você tá? Moranguinho O que você tá com marca de biquíni? O que você tá com marca de biquíni? O que você tá com marca de biquíni? O pessoal perguntou se você tava na praia Que você tá com marca de biquíni? E aí galera Beleza? Moranguinho chegando aí na área Vem só prestigiar hoje Mas vai ter muito jogo aí A partir de quinta-feira Na Chácara Em Piracicaba Hein galera? Todo mundo convidado aí Grande desafio do Mike E o Pernambuco E vamos ver se nós faz outros desafios lá Forte abraço aí Jabra Jabra tá indo pra ver se joga com cobrinha Vamos tá na expectativa aí pessoal Bons jogos aí E vamos curtir esse espetáculo dessas duas lendas da sinuca Então quinta-feira já deixa tudo reservado aí Os jogos vão ser rasgados naquela chácara Lá que a gente passou uns apetos Mas agora vai tá tudo certinho Então a gente vai tá lá ao vivo Com grandes desafios pra vocês aí Beleza? Tem muito taco forte aqui viu Manuel Hoje tem bastante gente aqui Tem jogos bons ali O Maeto Agarrado ainda no pescoço do Brinquinho lá Não sei quem vai escapar da briga lá E já já mais jogos pra vocês aqui Mas todo mundo ligado no jogo do Michael e do Bayern Vou falar pra você que o pessoal tá parado aqui Até os jogadores assistindo Esse jogo desses dois leão aqui Não é nem leão, é leão É dois leão agarrado E aí chegou nosso amigo William Stefan Padilha Manda 10 reais via Pix Pumazitec Pumazipix Valeu, obrigado Também o nosso amigo A nossa amiga Ellen Carolina dos Santos Abriu a mão E falou legal Vou te mandar um Pix aí pra você Valeu Ellen, obrigado Obrigado a todo mundo que ajuda o canal Mazitec Sinuca Valeu, valeu, valeu É então, mas Dessa vez vai ter segurança no local, tá bom? Não vai ter Conhecer o Joinville Conhecer o Joinville Você fazia o body shot lá? Você fez o body shot lá? Mas me dá pra colocar a bebida no ensino e dá pra você ver Fala, Jacaré Outro? Achei de especial, hein? Fala, Bisteca, meu parceiro Mala pro seu barril, beleza? Tamo junto, forte, hein? Fala, Bisteca, mas Esse é o S10, o cara falou que a câmera dele é top, isso é top, tem que ser senão O Biles é verdade, é você mesmo né, valeu Meu amigo Biles mandou aí o Pix para o Mazetec também, obrigado Biles, é verdade William é você, esqueci o seu nome, valeu, obrigado aí pelo Pix, valeu pela força meu Jovem Guerreiro Que o Baianinho vai empatar 1x1 hein É aqui o Baianinho perdeu a série Vamos zerar de novo Oito por o Mike, agora o Mike passou uma na frente do Baianinho Só para colocar no salão, jogando nessa mesa, que sabe do tampo que ele tem uma raça Só que lá está sem placar, sem narração, sem nada, tá? É a hora que trava lá, você precisa me avisar Ah tá, o nome da live está errado né Deixa eu editar aqui o nome da live aqui, que o Michael está errado lá Pronto, agora corrigi aqui, está tudo certinho Vamos ler aqui de novo nossos É Dilson Pereira bem, mas até que seu nome é Astofonildo José? Isso mesmo, salve para Sinuca CW do Robson Curitiba, Rubens Bragança Valeu Robson, meu parceiro Robson, gente boníssima Gente boníssima demais o Robson lá E aqui o Baianinho começou a errar umas bolas Seria o cansaço, Vagnão, em cima do Baianinho agora? Pode ser, pode ser Pode ser que a idade, a hora que bate, moço, não tem jeito não E está bem quentinho aqui em Serocaba também? Não, aqui está tranquilo, mas a idade pesa, quem tem cinquentão sabe É ali, Vagnão explicando porque o Baianinho não está conseguindo matar a bola Mesmo assim consegue defender ainda Bom, então voltando a falar do Tacos Forte aí, tá? 2728, a partir das nove da manhã A gente vai aí pelo canal Tacos Forte aí Vai ter uma conexão de idade Eu acho que o Noel deve participar desse programa E o Noel, falando a respeito Acho que ele é um ítero Eu acho que é esse programa Eu acho que é esse programa Eu vou também, eu vou em 2728 Eu não sei, tá? Eu não sei como o pessoal da Sinuquinha Tá tudo por aqui Hum, eu só falo bem Faz uma coisa Faz uma coisa Faz uma coisa É, eu acho que é um sério Acho que é um tempo aí Faz uma coisa É, eu vou O Wellington e o Isaac A gente, o placar O galera, o placar Vamos repetir novamente O placar Pro AD Legal, tá? É só o livro Completo As duas partidas Que foi o Marcos Caralho É, eu vou 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 Boa noite Lagoa da Sininho Oficial Boa noite Lagoa da Boa Eu vou Tá fortíssimo É que o Nordeste Cuidado aí Com o copo É o mostrado Vai Um Ovo, vai Vai O banheirinho Faz dois Zé Fala 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 Boa noite Vagnão Boa noite Galera E o Lagoa Também Rasga o jogo Fala Põe O nordeste Tem O Pão 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 É Pode falar Vagnão O Vagnão Fernando é a cidade que mais tem mulher bonita Olha Eu já andei pelo Brasil todo E o Brasil é iluminado Todo o país do Brasil tem mulher bonita E olha que eu já andei pelos Bras Unidos Já andei na Inglaterra Na Inglaterra, na Inglaterra não tem mulher boniteta mais ou não. Tem o Maíton, o Julio e o César são irmãos? É, eles desaparecem do outro. O pessoal que está mandando perguntas a respeito para ele. Fala com a dor do mundo assim, cara. Não vai nos perder. Vagnerão, o Julio e o César da Rádio 100% não vai mais live, ouvindo. Ele está fazendo live de foda, gente. Mas eu acho que ele está sentado. Rapaz, essa caçapinha está matando o jogador, gente. Está parando a bola toda. Vagnerão, o Vagnerão está rico. Seja que não está rico, ele merece ficar rico. Ele é um ícone da sinuquinha brasileira. Ele merece ganhar muito dinheiro porque a sinuquinha, hoje em dia, está só desse jeito estourado aqui. Graças aos grandes jogadores e graças aos canais do YouTube. Principalmente, principalmente o Julio César da Rádio 100% do Jogos. Ele que desbravou aí, ele que começou a gravar, enfrentou o preconceito dos jogadores. Oi? Então, ele enfrentou muita resistência no começo. Ele enfrentou muita resistência no começo. E... Porque os jogadores não queriam ser filmados, né? Pô, você vai filmar, colocar lá. Você só vai saber que eu sou forte. Acabou o jogo, Tomás. E um dos que começou a deixar ser filmado foi o Baianinho. E isso daí é muito médico, tanto para o Julio César quanto para o Baianinho. Se o Baianinho falasse que o Julio César não filmava o Jogos, mas não teria esse vídeo da sinuquinha hoje. Não teria tantos canais de sinuquinha. Não teria tantos canais de sinuquinha. A sinuquinha não teria tantos eventos de ele. Eu tenho certeza disso. Aconteceu isso com o Sinucão. O Bichapel na Band. O Bichapel na Band. O Bichapel na Band. Nossa senhora! Isso é um retardado mental, esse bicha. O que é isso, Baianinho? O que é isso, Baianinho? O que é isso, Baianinho? O que é é o Chaorope? O Michael até embregou diferentes, xarope, esse Baianinho? Meu Deus do céu. Acho que esses dois estão gostando. Rápido, a esquina. É, aquele partilhinho você não tem medo não, né? Então, galera, voltando a falar aqui, deu o chapéu na época da banda de levar a sinuca pra outros patamares, e sinuca virou esforço. Mas, infelizmente, depois o mesão acabou... Acabou assim, não teve que ia ser tanta gente investindo na sinuca, né? Você vê hoje com o canal do YouTube, hoje tem vários patrocínios, o jogador de sinuquinha hoje, põe uma camiseta ali, tem uma camiseta, tem oito patrocínios. Então, na época do sinucão, só na época do Rui Chapéu, que estava no auge mesmo, que veio jogar o Steve Davis aqui, e foi assim, logo depois, o patrocínio não tinha nada. Mas vamos lá, vai que não, porque ninguém mais fala do Catriona, mas não sabe aqui, vai ver o que é do Goiás. Galera, o Catriona estava em dificuldades lá em Manaus, mas ele já estava raro, já falaram que estava em bela dos anos, daqui a pouco, daqui a pouco, bom, vou pro Catriona Pão do Jogos, tá? Essa foi boa, é retardada mental, é maligno, não é matar essa coisa, é ir pra matar. Gabiás e Roberto Carlos davam um partido pro Rui e ganhavam. Isso é verdade, mas eu estou falando do nome, não estou falando do nome do Rui Chapéu, mas bem que o povo não sabe o que é do Chapéu, e mesmo que eu não sei. E o papai do Carlos que matava muito mais que o Rui, e Gabiás e tudo, muita gente não conhecia as ruas, não é, de São Paulo, e o pessoal conhece o Rui Chapéu, o conhece já, muita gente já ouviu falando carne frita também, porque quem lá, o Baianinho está 1x0 nessa série, você acha possível um jogo Baianinho no sul? Galera, nada é impossível nesse mundo, mas é quase impossível. Jefferson e o Eduardo não fizeram o remoto, não sabe o que é isso? O Fabio, pensando que o Baianinho, gerando uma bola dessa, é retardado, não é tal, o Baianinho, diz aqui, é louco da cabeça, porque não tem jeito de ser louco de outro lugar, cada forma tem resposta, vamos lá, vamos tentar falar da pergunta, uma pergunta, porque o pessoal nunca pergunta, ah, o Baianinho é melhor que o sul, o Baianinho é melhor que o sul, não sei o que, mas o sul é profissional, não tem comparação, não tem sul, não tem sul, não tem comparação com o Baianinho, não tem nem como, é que nem você comparar os times lá da Europa, com os times do Brasil, é uma qualidade, o nível de profissionalismo é difícil, eu falei errado, se comparar um time da Europa, se comparar uns times da África, a diferença do profissionalismo, com o amadorismo é muito grande, isso é que nem você comparar o... Voltei e não fui a lugar nenhum, viu gente? A galera manda um pique sair para o Mazetek arrumar o placar, manda só o resultado para mim, que eu tive que sair, o Girotti ficou aqui na contenção, deixa eu ver o que é que está do Vagnão aqui, ainda está empate ainda, então essa deve ser uma decisiva, eu fui comer uma pizza ali que o Colibri comprou, ele me deu um pedacinho ali, falou, negão, come uma pizza aqui, acho que eu estou com a cara de quem está com fome, ele falou, não, vou te dar um pedacinho de pizza, fui ali comer uma pizza portuguesa, meia lagartixa, meia mortadela, aqui vamos ver quem vai bater essa série, eu marco já geral lá, porque estou marcando o placar de partida também, mas na verdade é um desperdício de tempo marcar o placar de partida, na verdade, marcar só o placar de série, que ele está fazendo a Vagnão lá, manda alô para o Enzo Eloá, Débora Costa Nogueira, que ele está mandado, o Baianinho bateu ali, vamos ver quem vai vencer a série, então o Baianinho fechou a série, tremeu, deu uma tremida aqui, então aqui ficou fácil de marcar agora, 0x0 aqui, e aqui vamos para a série de, então está 9 para o Baianinho, passou uma na frente, eu lembro do Guilherme aí, que o Frenquim estão empatados lá, eu acho que eles entraram, eu acho que eles registraram o cartório de jogo lá, aqueles parceiros que contrataram lá, Deus me livre Douglas Ferreira, não compartilha esse tipo de beijo não, tá bom? Manda um alô para Candelária RS, Rio Grande do Sul, Candelária, no Rio de Janeiro também tem Candelária, na Ítalo Flores, Anderson BG, 1x0 para o Bragantino, pede para o Vagnão parar de falar, só um pouquinho para me ver um negócio aqui, Sandro Alexandre manda um salve aí, para Sandro, o Yu Yu e Bahia, aquele abraço, Paloma Caroline, isso aí, manda ele ficar quieto, ah, para, vocês também gostam de uma bagunça, né rapaziada? Legaliza, é, vamos até aqui, pode legalizar por mim, pode dar até em hospital, diz que é bom para remédio, não é Júnior? É, você já está falando para legalizar, o que você acha da legalização? Ah, eu apoio também, aí é o filho do Mauá falando, viu, é o Josué Júnior, gente boníssima aqui, pegou um sanduíche no tamanho do gavetinho, estava comendo ali agora, e comendo, é um monstro, não é possível, e etapas, é almoço e janta, é, é um alô para Patos na Paraíba, está mandado Aldair Oliveira, e vamos para o jogo, Bahia Neu passou uma bola na frente do Maico, uma série de frente aqui, o jogo bem, bem disputado, já estão há algum tempo aí travados os dois aí, e é um belo jogo aí do Maico versus o Bahia Neu, é um clássico, o maior clássico da sinuquinha hoje, Maico versus o véio Mauá, o The Witcher, Balneário Camboriú, Santa Catarina, William Lima, aquele abraço, olha o Júnior, cadê o Júnior, estou falando que você está drogado, o filho do Bahia Neu está drogado, nada, estou não, eu só acho que a lei daqui devia ser igual a, qual o nome lá de fora, é, a lei devia ser igual lá fora, pode fazer o que quiser, mas é que meu pai era apaixonado, o moleque é esclarecido aí, vocês que não conheciam aí, esse é o Júnior, filho do Mauá, tem o mesmo nome do pai, mas acho que não joga sinuca tão bom quanto o véio não, viu, estão falando que você está louquinho de farofa, como ele realmente é, ai, ai, está drogado esse moleque, está não, é que ele é gente boníssima, fora que o bicho é um galegão danado, não sei que ele puxou tão galego, pai dele não é galego, tem certeza filho, então está aí, ele vai arrumar a foto aqui, o moleque é galego, virado saci perereca aqui, mas não é que o Vagnão é boa gente, ele segurou as pontas aí, quando você saiu e não deixou a transmissão sem narração, o Vagnão tem uma voz super alta, ele não precisa nem de microfone, se ele estiver lá onde o Júlio César está, ele consegue narrar daqui, ai, eu vou para a foto aqui, ai, entendi, ai sim, o salve para o Ronaldo de Pesqueira Pernambuco, está mandado aí, Valmir Bezerra, Gabriel Oliveira, jogo de titãs, titãs, pergunta para o Baianinho aí, se ele treinou um salto, ai diferente, caso ele vá na chácara, jogada do Mike, tentando mexer na bola, não deu sucesso, manda o salve para, Tawanda, Alfaia, Pablo Palace, Lucas, será que o velho pulou a seca? Olha, está falando que seu pai pulou a seca, Alguém falou que seu pai pulou a seca, ele pulou na chácara para correr dos bandidos aquele dia, a bola vai sobrar açucarada para o Mike, nossa senhora, sobrou cheia de açúcar, a bola para o Mike fazer 1x0 ali, nessa nova empreitada, 1x0 lembrando que é na nega, 2 mil reais, viu rapaziada, não deixe de fazer a sua inscrição no canal, não deixe de estar deixando o seu like, dislike, é importante que você esteja participando com a gente, tá bom? Leva o Baianinho no programa do Ratinho, fazer um DNA que está meio estranho isso aí, olha lá, aqui, olha lá, o que? Leva o Baianinho no programa do Ratinho, estão falando que você não é filho dele não, você está muito branco, ele já me viu já? já? sou, pô, sou filho dele sim, até joga igual ele às vezes, o Junior disse que joga igual o pai lá, e desenrola na mataria, viu? daqui a pouco ele vai, vai aí, pode ser o Junior, o pessoal quer te ver, não, não, está esquisito não, não está esquisito não, não está esquisito mesmo, vai lá, vai lá, aí, vai para trás, vai para trás, aí, aí, agora faz assim, é isso, aí, está aí o Junior, filho do rei da sinuquinha, seria o príncipe da sinuquinha, beleza? , limpa o nariz, vocês são foda, Quem está ganhando? Jardim Nakamura, fala José Nilson Rosa Aqui o pessoal pega pesado As leis da Indonésia Essas também são bem maldosas Olha se o Mike pega essa bola ali E faz 2x0, errou a bola Vai deixar a chance Para o rei da sinuquinha O Mike olhando de cara feia Batendo no taco, agredindo o taco Costa o cabelo, ajeita o topete Mata os piolhos E põe o Moné de volta lá E torce que o rei da sinuquinha Erra essa bola Não errou E pode estar trancando Empatando, levando para a negra Fazendo 1x1 Vamos ver se ele consegue Realizar Nossa senhora O homem deixou a bola na boca A preparação perfeita É 2x0 na série É, 2x0 de cada 4x0 O Mike preferiu passar direto Sem usar o telefone ali Que é jogar uma bola em cima da outra E agora vai arriscar o tiro ali Pode fazer Como é que está essa série aí? Está 1x0 para o Mike Você bateu ali e empata Nossa senhora Caiu Fala aí irmão Te critiquei ontem em outra live Minha desculpa irmão Ninguém é melhor Que ninguém sucesse Boa sorte garotinho Sei que você está levando comida Para a sua família Valeu Henrique Amorim é nóis O Mike fechou a série O Mike fechou a série Vai que não é 9x9 9x9 Eu não vou mudar agora Manda um salve para a Pélix Silva Mandado Cadê o Goianinho? Sumiu O Goianinho logo logo aparece de novo Dá um zoom no cobrador Não, duas Não, estão jogando aí Até cansar os braços Quem está ganhando Está 9x9 0x0 Tem um placar de série aí Na sequência aí Tá bom? Noel é do Paraná Diz o Maurício Teodoro Manda um salve para meu amigo Esses amigos aí A essa hora não pode ainda Daqui a pouco a gente manda Breno e Teresina Piauí Ligado aqui É nóis Mas o que você prefere Um solzinho no lombo Ou uma chuvinha nas costas Eu prefiro ficar em casa E sair desse perigo Na rua Tá bom? Denício Magalhães Falei que esse Mazetec É mó falso Verdade É um safado Esse Mazetec Cadê o Paraíba Com o chinês Filho do Baiano? O Junior está aqui O Junior está aqui do lado Bruno Galvão Oficial São Mateus Espírito Santo Ligado na live Valeu Bruno Galvão Oficial Márcio Veiga Mandando um alô Para Cameta No Pará Aquele abraço Salve Escurão E o Baiano Tentou pegar uma bola boa Aqui Acabou não conseguindo Gabriel Salve Meu escurão Meu parceiro Queima aquela vela De lei Agora vendo O Bruxo Mandar um Só para nós O Gabriel É chegado no mato Num produto Que deixa os olhos vermelhos Eita Deu o giro Da Baiana Do Carnaval O Cavalo E o Baianinho Fecha o olho Abre Ele está Quase Mastadão Será que daqui a pouco Ele vai ter O Lírio O Vagnão Quase Tendo um orgasmo Aqui Com a jogada Espetacular Do Mauá O filho do Baianinho Não é o Gavetinha Não Ah Para ele jogar Com o Gavetinha Mas o Gavetinha Hoje não veio Para cá Aquele bandido Dá um salve Para onde? Manuca De Aracaju Você é fera Mas até que Crítica Sempre vai ter É verdade Obrigado Alex Pereira Que abraço J1M Aí aí Mas salve Estava esperando a live Estou aqui desde cedo Cedo era Sete horas da noite O Baianinho E o Maicon As lendas da sinuquinha Estão travadas aqui Fala Mastec Beleza Arrebentou na transmissão Um monte Parabéns Obrigado Cadê o Gaspazinho Filho do Baianinho Estou te chamando de Gaspazinho Agora o Júnior O que o pai dele não fala Ele fala É uma figuraça Esse moleque Ave Maria Gil Palmeirense Fala Gil Gente boníssima Pagou um super Bebida para a gente Era outro dia Valeu Júnior Obrigado Olha o Alisson Aí faz um Um gastejo Sobre o Goianinho Manoçava Aí para o Pio Rua Alba Jabaquara Pernambuquinho Ganhou o dinheiro Dos caras E foi embora É ruim de jogo Esse daí Foi embora não Tá sentadinho por aqui Aonde? Cadê o Pernambucuxo? Tava aqui sentado Deve ter ido Para algum local Ali Mas você está levando O partido da mesa Não vale O Bahia não tem muito Alexandre Rodrigues Que isso Paloma Caroline Mas e tu É show Show Peita O velho Passa da frente De novo Que bola Que foi essa Bahia 10 a 9 De série Michael Vencendo Michael Perdendo uma De 2 mil Coragem De jogar 2 mil E duas fichas Pelo amor de Deus Fala Crescim Mata colada Tá em casa Hoje Filha da mãe Descansando Hoje não veio Pra Sorocaba Dá tempo ainda Pega a moto Da mulher E vem Hoje eu vou pegar 4 menor 3 não deu Valeu Valeu João Vaqueiro Obrigado Valeu Valeu O Gavetinha Chegada Na boca Esse dia ele agarrou Um ali Que eu não sabia Quem era o Gavetinha Baianino Tem quantos Filhos Se eu não me Engano 2 É 2 Gabriel Ribeiro Diz que Mazitek É irmão Do Nego Ed Manda um salve Pra Taquari Rio Grande do Sul Mateus FF Wendel Elias Manda um salve Pra Arapiraca Alagoas Tá mandado Se inscrevam lá No canal De Crescinho Mata Colada Jogar Somando alô Pra Guerlis De Petrolina É Guerlis Ou Gerlis Dá um abraço Pra todos Meus patrocinadores É de Papaguara Crispim Moves Max Tac Tac Delcon Locadora De Bilal Esporte Da Sorte Marquinhos Família Tamo junto Aí meu rei É nóis Mano salve Pra Manaus Gabriel L.O. Mandado Sou de Canidé Do São Francisco Diz o João Vaqueiro E aqui o Teixeirão Faz 1x0 1x0 Meninos e meninas Lembrando que é Pra quem bate Duas mãos Então pode empatar 1x1 E disputar Na terceira partida Tá bom? Se você tiver próximo A gente aqui Pode vir pra cá Só que tão cobrando A entradinha A bagatela De 30 Cruzeiro Bola do Baianinho Agora foi de queimar O pano da caçapa Vai empatar Vai empatar o Baianinho A bola não tá Tão ruim De matar Precisa aplicar Um efeito Eles conhecem o Baianinho Eles conhecem muito bem De tabela Esse Baianinho consegue Empatar E levando pra negra Tirando o verniz Do Taka Pra deixar escorregadio Acho que vai matando Aqui E vamos ter uma disputa Da terceira partida Pra ver que leva Os dois mil reais A bola é difícil Bom, difícil pra bem, né? Um a um Eu mandei um gol pra você Mas você não viu não Quem? Não, lá no torneio lá Dá uns parabéns pra você lá Mano, da hora Ah, foi legal lá? Poxa, dá hora Tá assistindo Obrigado, né? Parabéns pra você E o O O O O O O O O Valeu, obrigado Valeu, obrigado Mas até que vacilão Obrigado, Rodrigo Caldeiras O filho do Baianinho Queima ou não queima Não queima Não sei Tenta a pila Tem que Direito fazer Que o Michael Pode vencer a série, hein? Tipo de bola Aqui o Michael Mata Se não mata Ele deixa dentro da boca Ganhou a série Ganhou a série, Michael Nósffer Muita até a próxima Obrigado.